Muito bem, estamos iniciando o terceiro e último bloco do programa de hoje. A gente vai falar de para-esporte agora. Estamos recebendo a Manu Koboski, ela que é professora de educação física e esposa do Fábio, né? Isso. Do Fábio, que está lá pelo Oriente, afora, né? Levando aquela turma aqui de campos, representando, inclusive, o para-esporte do Brasil, né? E com ela também, o Rafael, que está aqui. O Rafael, olha, é uma figuraça. Ele foi conhecer o Carnaval do Rio de Janeiro no Sambódromo. Foi um sucesso. Rafael, antes de eu falar com ela, deixa eu perguntar, você gostou lá do... Gostei muito. Gostou muito? Muita. Muita mulher bonita? Muita coisa. Está vendo só? Vocês estão vendo a figura. Olha, precisavam ver ele sambando aqui antes, hein? Sucesso total, né? Manu, disse para a gente, primeiro, do trabalho de vocês lá, que é um trabalho maravilhoso, eu sei disso, né? E como é que está você? Você é professora de educação física, né? E o pessoal está no Rio de Janeiro, está lá em... Abu Dhabi. Em Abu Dhabi, né? O Fábio mandou, mandou hoje para aqui, pelo WhatsApp, mandou para a nossa produtora, mandou para a nossa produtora, a Cíntia Barreto, mandou para ela aí, informando que as competições só vão começar hoje, né? Isso, é. Por enquanto, está naquela fase de adaptação, evidentemente, né? Mas a delegação foi grande daqui, não foi? Foi, foram bastante alunos. Foi o time de futebol e o time de vôlei. O time de futebol e o time de vôlei vão ficar lá quase uns 15 dias. É, voltam no dia 23 de março. Dia 23 deste mês, eles estarão embarcando de volta para o Brasil, né? Isso é fantástico, é fora de série. Mas me diz, sobre o trabalho seu lá, você que é professor de educação física, mas com quais esportes você trabalha? Então, hoje, atualmente, eu ajudo na coordenação, né? Junto com o Fábio, sou professora de dança, ginástica rítmica e agora eu estou também na Bocha, né? A gente até em abril, abril, maio, a gente ainda vai ter uma data definida, a gente vai participar de um regional de Bocha. Que beleza. E é um esporte muito legal, porque a Bocha é para pessoas com paralisia cerebral, né? São deficiências severas, então abre aí uma oportunidade muito legal para os cadeirantes estarem participando também, serem inseridos no esporte, né? Hoje em dia, atualmente, evidentemente, quantos atletas, cadeirantes, mais ou menos, estão lá na fundação? Olha, cadeirantes, a gente deve ter uma média de uns 15 a 20 alunos, hoje participando da dança, da Bocha, da natação, temos bastante alunos. E no caso do basquete também, né? Ou não? É, o basquete, cadeira de rodas, ele tem uma parceria. Vocês têm uma parceria, né? Isso, a gente tem uma parceria com a galerinha do basquete, cadeira de rodas. Do basquete, cadeira de rodas. Isso. Tem também, existe já aquela do vôlei de chão? Não. Não, a gente está querendo até iniciar nesse ano. Porque é muito interessante. Nossa, muito bacana, muito legal sim. A gente está querendo entrar com essa modalidade esse ano agora de 2019. E a gente vê nos Jogos Paralímpicos, por exemplo, tem hora que chega a ser emocionante realmente. Muita coisa, muito legal mesmo. Não é? É, a gente sempre pensou em colocar e já está aparecendo atletas para estar interessados para estar jogando vôlei. Então, a gente, a cada ano, a gente vai aumentando as modalidades. Manu, disse para mim, como é que foi essa ideia de se levar a galera para o Carnaval do Rio de Janeiro? Então, ano passado a gente já conseguiu um contato e nós levamos um grupo no ano passado. Aí, esse ano, a gente foi convidado novamente e aí a gente conversou com o nosso presidente, Rafael Tuim, que é o presidente da Fundação Municipal de Esporte. Falamos com o prefeito, o Rafael Diniz, que conseguiu, disponibilizou aí para eu estar levando essa galerinha. A gente foi com um grupo de 40 pessoas. 40? 40. Entre alunos, mães e profissionais, né? Mas foi maravilhoso, muito legal. O Rafael, por exemplo, foi a primeira vez que participou. A primeira coisa que o Rafael chegou lá na Marquês de Sapucaí foi ajoelhar no chão, beijou o chão, foi assim, emocionante, foi muito legal. Rafael, você fez isso lá? Sim. Você foi, me disse para a gente aqui, ou foi? Aliás, foi um dia só que vocês foram? Foi, gente, foi no... No sábado mesmo e voltamos no sábado. No sábado de Carnaval. Isso, é. Não é isso mesmo? Sábado, foi aquele desfile das escolas... Campeãs. Campeãs. Ah, nas escolas... Foi agora, no fim de semana. Isso, foi só agora, é. Ah, das escolas campeãs, rapaz. Então serviam as melhores, né? As mulheres foram protegidas. Protegidas? É mesmo? Esse cadarante... Ah lá. Tem 16 cadarantes. E agora, está aí com vocês, o Manu, nosso amigo nosso. Eu quero agradecer. Muito bem. A escola no samba, muito bom. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu pai. Todos agradecidos. E muito mais. Deus te abençoe. E a minha mãe, ela é amorosa. A Manu. Ela é um doce, maravilhosa. Você é um amigo de verdade. Isso, sempre. Tamo junto. E amor. Deus te abençoe. Isso. Vamos, um paraporte. E o Rafael, o prefeito Rafael Diniz. Muito bem. Um parabéns pelo trabalho. Ele é bem, esse aí que é campeão, né? Ele é ótimo. Ele é campeão. Mas você foi para o asfalto sambar? Você sambou também lá? Saber tudo, tudo. Não ficou cansado, não? Não. Nem doer as pernas? Ah, nada. Eu sou forte, bonito, lindo e maravilhoso. Ele já foi. Fala para a gente. Eles voltam já querendo saber quando que é o próximo. Mentira. Já vem no ônibus e a gente cansar deles. Quando que é de novo? Quando que é? Qual a data do ano que vem? Foi um ônibus com 40 pessoas. Foi 40 pessoas. Foram dois ônibus. Dois ônibus. Dois micro-ônibus, é. Mas que maravilha. Olha, gente, isso não tem preço realmente. Aliás, você falou um Rafael Twin. Ele viajou também lá. Foi isso. Para acompanhar de perto. Sim, foi para a abertura do evento. Para a abertura do evento. Essa abertura vai ser hoje, não é? É. Vai ser hoje. Vai ser muito. Gente, não tem preço, não. Olha, quando é que esses garotos, essas garotas imaginaram... Aliás, foi só masculino, não, né? Oi? O futsal que está lá é masculino, não é? Masculino. Isso. Como é que foram participar, né? Quando é que imaginaram que iam viajar, né? Pelo amor de Deus, olha, uma viagem dessas, eu acho isso sensacional. Eu não canso, não me canso de elogiar iniciativas como essa, né? Agora, o nosso simpático Rafael, ele pratica qual a modalidade lá? Futsal? Futsal? Futsal, futsal, futsal e dança. Agora, dessas, eu acho que você gosta mais da dança, não é, não? A dança é bom. É. A dança de passinho. Você dança? Eu danço tudo. Está vendo só? A dança de passinho, não é? Você dança com as meninas também, não, não é? É. As novinhas. Que beijam muito. Também, você gosta? Ah, que maravilhosa, que doce. Amorador. Manu. Esse aqui, o Manu. Manu. Ela é a mãe, um especial, dia 8 de março, um dia nacional, a mulher. Da mulher. Então, parabéns, todas as mulheres, a protegida, respeito à educação. Isso aí. Obrigada. Muito bom. Mas no futebol de salão, no futsal, por exemplo, você já fez um gol alguma vez? Fiz. Fez? Foi dois. Dois gols. Dois gols. Três gols. Que isso? Agora, tudo mais. Eu voto dia 23. Mas você, quando faz gol assim, você sai vibrando também? É legal, muita vibra. Agora, continua bastante. E impedimos a mãe, Maria. Mãe, Deus que abençoe, vamos um dia, a estrela vai brilhar sempre. Deus que abençoe, um dia o sol está em cima. Ah, que beleza. O Rafael, ele não é mole, ele fala mesmo, não tem conversa não. Mas não diz pra gente, inscrições, aqueles que querem se inscrever, por exemplo, inscrever um filho, inscrever um parente, que seja lá no para esporte lá de vocês, como é que faz pra procurar? Só procurar a gente lá na Fundação Municipal de Esporte, de segunda a sexta, de oito às cinco, que a gente está lá pra receber as famílias, os alunos, e queremos mais e mais. É. Quem tiver um amigo, alguém com uma deficiência, só procurar a gente. Você, por exemplo, como professora, antes de encerrar, já estamos com o horário adiantado, mas antes de encerrar, pergunto a você, você já testemunhou, assim, alguns alunos que chegam, assim, um pouco inibidos e tudo mais, e que depois se soltam e se revelam? Muito, muito, a grande maioria, a gente fala muito sobre isso. Na dança, então, a gente vê muito isso, que chega tímido, não quer dançar, daqui a dois, três meses a gente sempre tem apresentações, o nosso grupo de dança está sempre se apresentando aqui em campos. Tem masculino e feminino. É, os meninos não são juntos. Juntos. É, né, é junto, é misto. E aí, crianças, você, assim, alunos que chegaram lá pra gente super tímidos, que nem falavam que hoje se soltam, falam, melhoraram em casa, as mães elogiando, né, que ajudam muito mais, muito mais comunicativos, muito mais independentes. E isso é a recompensa que vocês têm. Isso é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso a gente ouvir as famílias falarem, né, que como eles estão bem, depois que o Paro Esporte entrou na vida deles. Manu, parabéns, mais uma vez, pra você também. Olha, foi um prazer enorme receber você aqui, né, quando falaram, através de telefone, WhatsApp, com o Fábio, dá um abraço que eu mando. Vamos deixar, fala o que é isso. Sucesso pra delegação de campos que tá lá. Obrigada. E você, meu filho, ó, vou dizer você, você é campeão, hein? Lógico. Campeão. Eu, 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 Deus. Isso. Eu gosto do Senhor. Isso. Não tá aqui pra isso. Deus, Maria, Deus, quem, no coração, lembre-se, amor e garim, eu te amo, Deus te abençoe, eu quero, eu pede com vocês, papai do céu, obrigado, Deus, um ser avado, minha mãe é Manu, ela foi criada em mim, Deus abençoe. Ele vai adotar com a mamãe, hein? É que botou, quando botou Manu na sua vida, não é verdade? Esse amor, um garim e mais feito. E mais, um dia 8, um dia de março, dia a mulheres. Um parabéns. Muito bem. Todas as mulheres protegidas. E tem mais, liga 100 e 80. Denúncia, não se calhe. Vamos abrir o amor, amor, garim, paz e amor. Negócio é amar. Isso aí, é muito amor. O amor, respeito com o próximo. Gente, isso, respeito, viu? Só respeito com a lição que ele deu, hein? Gente, obrigado pelo carinho da audiência, um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau, Renata. Tchau, olha lá. Tchau, Renata. Tchau, Renata. Tchau, Renata. Tchau, Renata.